Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o peru da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no pão Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Eu vou sentar, com a xereca devagar E bota, 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 bota Pode me entrar, e bota, 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 bota Pode me entrar, e bota, 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 bota Vai te penetrar, vem penetrar, vem penetrar Vai te penetrar, vem penetrar, vem penetrar Vai te penetrar Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no post Pra sentar no post O ACM, pra sentar no post Eu vou sentar com a xereca devagar Vai botar, bota, bota, bota Vai te penetrar Vai botar, bota, bota, bota Vai te penetrar Vai botar, bota, bota, bota Vai te penetrar, vem penetrar Vai te penetrar Vai te penetrar Vai te penetrar Obrigado.